E aí rapaziada, firmeza ou não? Bom dia, todo mundo na paz por aí? Todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim. Hoje é quarta-feira? É, hoje é perdido o tempo, trabalhando demais. Não sei mais o que é segunda, o que é domingo. Não, domingo eu sei que hoje é dia de folga, né? Mas isso daí. Então, hoje é quarta-feira. Um inscrito do canal que chama-se Bruno, Brunão. Então, fiquei de encontrar com ele a outra vez que ele esteve aqui, há um mês atrás. E acabou acontecendo que não teve como, entendeu? Tipo, eu na correria, ele também ficou aí poucos dias aí, não teve como a gente pegar e sentar aí pra trocar uma ideia. Então, tô indo lá pra encontrar com ele. E, parentemente, veio pra ficar, ele e o primo dele. O primo dele eu não conheço, vamos conhecer agora, hoje, né? E eu tô saindo de conversar e acabei de passar por downtown, tô aqui na Freeway. Essa aqui é a Freeway 10, a 10, né? Vou pegar agora a 5 ali e ir direto lá no hotel onde eles estão. E a gente tá indo lá pra Almonte. E vamos lá ver se conseguimos comprar um carrinho bacana lá pra ele lá. Parece que ele e o primo dele vai comprar um carro, então, eu falei assim, meu, nada melhor do que ir lá que tem garantia e tudo mais, né? Pelo menos eu comprei lá, não tive dor de cabeça. Indiquei pra ir pra outros inscritos aí do canal, outras pessoas que... Até, ó, tipo, até então, tava aí com a gente aí, né? O Leandro também, comprou o carro dele lá. Então, aí downtown tá ali, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo ali? Deixa eu prestar um pouco mais atenção aqui que eu vou ter que sair na 4 ali. Firmeza, rapaziada. Então, vamos lá conhecer o Brunão lá, o primo dele. Chegaram aí faz alguns dias aí. E vamos ver aí se eles vão querer trocar ideia aí no meio do caminho, né? E pra eles contarem um pouco da experiência deles aí. Ó, trânsito de manhã aqui, loucura. Demorou 25 minutos, praticamente, pra me sair de Cover City pra vir aqui pra downtown. E é, quando não tem trânsito, é 5 minutos, 10 aí, no máximo aí. Depende da velocidade que esteja andando. E tá aí, ó, aqui com a louça. Rondinha Fit, ratoeira. Ganado, carimbão. Fala mal de ninguém, né? Então é bom. Então, beleza, rapaziada. Então, vamos lá, então, encontrar lá com o Bruno lá. E se ele decidir que ele quer pegar aí e trocar uma ideia aí, no meio do caminho, a gente troca uma ideia aí e vai dando aí um pouco da experiência dele aí. Aí eu filmo lá se eles abraçarem um carro lá, qual carro que eles abraçaram e quanto pagaram. Então, firmeza, sei que vocês gostam muito aí de ver esse tipo de coisa aí, tá? Como eu falei, eu não ajudo todo mundo, não consigo ajudar todo mundo. Que coincidiu aí que hoje é quarta-feira, então hoje o serviço é um pouco devagar. Então, tirar essa parte aí da manhã aí pra poder lá ajudar eles. Firmeza, então? É isso aí, então. Então, um grande abraço e até já, rapaziada. Fui. E aí, rapaziada, firmeza ou não? Ó quem a gente já tá aqui dentro do carro. Tá o Bruno e o Denis, o primo dele. Então, aí, vem cá pra gente pegar eles aqui no hotel aqui. E no meio do caminho aí tem 20 minutos aí pra gente chegar até lá na Castorena. De Almonte. E vamos aí, trocando umas ideias, né? Vamos. Vamos. Toda hora, cara. Só falando pra galera do canal aí. O cara é de verdade mesmo, meu. É de verdade? É de verdade. Carne e osso. É, cai e osso. A gente acha que... Que não, né? Que não e tal, mas o cara existe mesmo. Pô, é um show de bola. Existe. Então, satisfação toda minha aí de vocês poderem vir aí. Mas que é isso, cara? Que é isso. Show de bola. Nossa senhora, a gente só tem a agradecer. E como eu falo, não consigo ajudar todos. Da outra vez você esteve aqui, né? Vim, eu vim aqui há mais ou menos um pouquinho mais de um mês. Eu tentei entrar em contato, você respondeu, mas não deu, né? E a gente sabe, né? Que você tem suas obrigações aqui. E às vezes tem muita gente que acha que, não, ah, o cara não respondeu. Tá aí, não quer nem saber e tal. Mas não, né? Eu acho que não é assim. Lógico que você tem suas prioridades aqui. Tem a vida, né? Tem a vida aqui. E fica a dica pra galera do canal também, né? Se não... Mandou mensagem, às vezes... Ah, Leandro, eu mando um salve. Às vezes não deu pra mandar um salve. Pô, mas... Exatamente. Tem a vida dele e tal. Às vezes eu leio a mensagem, mas eu não consigo responder. Porque é muitas mensagens. Não, realmente. Não dá. Não dá. Eu não consigo parar, pelo menos, essa parte da minha vida. E cada dia que passa, aumenta o canal e acaba ficando mais difícil de responder, né? Exatamente. Acaba ficando mais difícil, cara. Legal. E aí? Tá curtindo? Eu já tinha vindo no mês passado. É um sonho, cara. É um sonho. Isso daqui é um sonho. Você acha que você tá sonhando. Na hora que você pega uma freeway dessa daqui, 5, 6 faixas, que você não vê... Olha o tamanho da freeway. Você não vê um buraquinho sequer, né? Que é tudo perfeito, lisinho. Você acha assim, ó, eu tô sonhando, cara. É fora de sério, é fora de sério. Aí, como eu já tinha vindo, então a ficha pra mim já tá... Já caiu a ficha. Já caiu. Mas pro meu primo aqui e pra ele, ele ainda tá... Tudo novidade ainda. Tudo novidade. Os carros, né? Tudo. As casas, o local, tudo. Tudo pra gente é novidade, cara. Fácil de acostumar, não é não, né? É. Ou muito ainda, né? Assim é fácil, né? Assim é fácil de acostumar. Isso aí, então. E aí? Foi tranquilo na entrada? É. 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 A gente passou meio que um perrengue aí, né? O... Na hora de passar, primeiro a gente chegou, chegamos... O voo atrasou, a gente fez uma conexão no Paraná. Ficamos cinco horas esperando no Paraná. Né? E o voo atrasou, mesmo assim atrasou. Então a gente ficou praticamente seis horas no Paraná. Putz. Ficamos seis horas, cara. Chegamos aqui no horário local daqui, era umas quatro e meia, né, Dennis? Era. No horário daqui, oito e meia mais ou menos no horário do Brasil. Tchau de canção. Nossa senhora, cara. Agora que a gente pegou o voo lá e se vira copos, né, cara? A gente foi em Campinas, a gente de São Paulo, a gente teve que pegar um ônibus lá no Tietê, na rodoviária, pra ir pra Campinas, pra poder pegar o voo. Putz. O voo era noturno. Noturno, né? Madrugado. Chegamos, emigração, uma fila... Gigante. Nossa senhora. É porque daí pega de todos os voos, né? Todos os voos, cara. Quilométrica, quilométrica, uma coisa absurda. Ficamos acho que quase uma hora, né, Dennis? Esperando na... Mais de uma hora, eu acho. Na fila. Na fila, cara. Aí, eu lembro que tinha um casal de brasileiro na frente, né? Iam separados, assim, cada dois, três guichinhos, faz uma filinha depois, né? E tinha um casal de brasileiro, um casal do sul, e falou, e tava de olho já nos fiscais de imigração, nos agentes, e falou assim, ó, tem um agente que é gente boa, que tá conversando, que tá brincando, e tem um outro que é mais sério. Mandou um espanhol voltar, né? Lembra? Ah, é, cara. Esse caso foi muito legal, cara. É assim, velho. É assim, velho. É assim. Vim esperando e só observando a galera. Aí, meu, eu tava só no Zóia lá. O cara pegava e falou assim, meu, cadê a sua reserva do hotel? Meu, ele tava com uma pasta enorme, procurando... Cheio, eu já falei, ó, faz assim, ó. Vai pra lá, se vira, aí depois você volta. Mentira. E a gente não tinha impresso, em folha, em papel. Não. A nossa, não. Eu tava no celular ali na Bruna, né, velho? Tudo printado, igual no Brasil. Printa a tela, no viajar, tá ali. Você pro cara. E eu já falei, nossa, Brunão, ferrou, velho. Esse cara tá só no Zóia pedindo um negócio. A gente não tem, velho. Onde a gente imprimiu algum papel ali. Aí eu falei, bom, já vou deixar a tela de salvo aqui, né, pro cara perguntar. Tu tá aqui. E aí, tu tá aqui. Aí, mano, velho, eu cheguei e o meu primo falou assim, meu, cuidado desse óculos aí, velho. Eu falei, não, beleza. Eu coloquei logo na cabeça, assim, né, velho. Umas tempas que eu tô falando pra ele, assim, ó. Tira esse óculos, tira esse óculos, tira esse óculos. E ele, que nada, relaxa. E eu falei, relaxa, aqui tô de boa. E botei o óculos na cabeça, meu. Meu, quando a gente chegou, no Japão, era um chinês, né? Era um chinês. Aí o casal que tava na frente, foi um chinês, gente boa, velho, pô, tá tudo deu pra gente. E a gente, ó, sobrou o outro pra gente. Meu, ah, cara. Ele chegou, eu já encostei nele, ele pegou. Ele com a cara, pelo amor de Deus. A mulher dele deve ter dormido de calça e só pode ter sido, cara, porque não tinha lógica a cara dele. Mano, o cara quase... Primeiro, ele já chegou, entrou com o meu óculos. Ele já, ele não falou nada. A gente falou, bom dia pra ele, nem respondeu. E aí, ele respondeu, botar a gente, botar a gente, aí ele pegou, já, pô, já pegou e falou, esse óculos aí. Ah, ah. Aí eu falei, opa. Take off your glasses. Aí eu entendeu que o dele não entende muito em inglês. Aí ele, aí o dele, take off your glasses. Aí eu falei, dele, tira o óculos. Aí eu gatinei, já coloquei, gatinei o óculos, já coloquei o óculos aí. Aí, mãe, velho, ele pegou, eu tava com o celular na mão. Meu, o cara quase me dá um box, velho. Eu tava com o celular na mão, velho. Mentira. Meu, ele falou, meu, o celular aqui não pode, velho. Não sei o que lá, eu falei, bom, sonho, pô. Falei, cara, o cara... Aí eu falei, pronto, já, eu já tô, eu vou comprar, eu vou remarcar a minha passagem de volta já. Eu sou nervoso pra caramba, cara. Na hora que eu vi isso daí, eu falei... Já foi pra Salim da Salim, já. Ah, não, espera, espera, cara, espera. Eu falei, meu, caiu a casa. Aí caiu a casa. Ele pegou, perguntou quantos dias eu ia ficar, perguntou quanto eu tava trazendo, perguntou se a gente era parente, eu falei, sim, ele é meu primo. Depois perguntou de novo, né, Dennis? Ele perguntou umas duas vezes quanto a gente tava trazendo, pra onde que a gente ia. Como ele viu que eu tinha vindo mês passado, ele falou, o que você tá fazendo aqui de novo? Aí eu falei, eu tô de férias. Aí ele falou de novo. Aí eu falei assim, é que agora eu tenho mais tempo, né? Eu falei pra ele, agora eu tenho mais tempo pra ficar. Aí ele falou, quantos dias? Aí eu falei, uns dias, acho que eu falei lá, acho que eu falei uns 15 dias. E aí eu falei, uns dias, duas semanas. Duas semanas, é. A gente falou que a gente ia ficar uma semana aí em Los Angeles. É, foi isso mesmo. Eu falei, a gente vai ficar uma semana aqui e uma semana em Vegas. E isso, você pegou o voo direto pra cá, ou não? É, veio direto. É, nos Estados Unidos, sim. Ele fez conexão do Panamá, do Panamá pra cá, né? Do Panamá veio direto pra cá. Isso, veio direto pra cá. Aqui é o pior entrado. Cara, mas quando eu vim, meu, o mês passado, ele só perguntou pra mim se eu tava de folga ou de férias. Só isso. Não perguntou dinheiro, não perguntou nada disso. É que daí teve a segunda vez. Aí então, foi realmente. Curto prazo. Aí eu falei, nossa, agora foi isso, Jô. E com todo mundo, era meio que rápido, assim. É. E com a gente, meu. E a gente. E ele falou, meu primo, pô, desenrolando, ainda bem. Eu falei, caramba. É, cara, me enrola, velho, velho, velho. Agora é caracada, né, velho. Cara, ele pegou e beleza. Aí carimbou os passaportes, deu o papelzinho. E naquele papel que a gente tinha preenchido no avião, ele escreveu um negócio lá. E o Denis ainda fala, o que será que ele escreveu aqui? Colocou um código lá, a gente não entendeu nada. Não sei lá, cara. Mas beleza, liberou. Carimbou, tá bom. Eu falei, Bruno, não conseguiu. Cara, tem aí, foi a beleza. E tava lá pegando a bola. Eu falei, ufa, que alívio. Passou sufoco. Era pra barrar a gente lá na frente. Foi o aquecimento, cara. Só o aquecimento, só o do bagulho. Mas a gente chegou lá na frente, cara, antes de sair. Na hora que você entrega o passaporte e o papel, o cara só fala pra mim. Vai ali. Vai ali, Golder. Eu senti aquela escrita em vermelho, ela não era boa coisa. Aí o cara pegou o bico deles, tava comendo e falou, você também, eu tio. Os dois, vamos. Vai com eles. Cara, chegamos lá, meu, na salinha. Eu falei, ai, gente. Tremendo, né, velho? Nossa. Tremendeira louca. Cara, pô, só de lembrar, cara, eu fico nervoso. Já ficou nervoso? Só lembrar, eu fico nervoso, cara. É só lembrar, eu fico nervoso. Cara, chegamos lá, meu. O cara pegou, esse sim, esse daí, atendeu a gente numa boa, né? Já tem, assim, um respeito. Lógico, não é preconceito em questão de povo, nada disso. Descendência latina, né? O cara era de descendência latina, né? Irmano, irmano. Oi, irmano. Rosas, chama Rosas. Beleza. Chegamos lá. O cara pegou, conversou com a gente numa boa. Perguntou pra gente, fez as mesmas perguntas, né? Pra gente, quando a gente tava indo, dinheiro e tal. E falou assim, coloca as malas aqui em cima. Colocou na esteira. Colocamos as malas, né? A minha mala, o chino, o dente também. Beleza. Ele falou assim, foi você que ia arrumar as malas? Aí eu falei, a minha. Aí ele falou, pergunta pra ele. Perguntei, ele falou, foi. Ele falou, eu posso abrir a mala de vocês? Eu falei, pode. Até aí, super tranquilo. Ele falou assim, vocês sabem tudo que tem aqui na mala. Exatamente. Você sabe, você conhece tudo que é aqui. Perguntou pra ver se não tá fazendo troca. É, exatamente. Ele abriu, tal, olhou, tirou a roupa, olhou tudo certinho, com cuidado. Eu achei interessante isso mesmo. Não, nada disso. Foi muito cuidadoso. Ele pegou a minha com cuidado, tal. A minha mala era a menor de do dente. Sobre a minha, olhou a mochila, cara. Na hora que ele aplicava o dente. Vamos bagunçar. Não, 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 não. Tinha trocente as coisas. Tinha um milhão de coisas, né? Ele fez uma cara na hora que ele abriu a mala. Ele falou, velho, quando ele abriu a roupa mesmo assim, cara. Como que esse cara caiu tudo? Conseguiu enfiar tudo isso aqui. Caiu tudo aí, velho. Caiu tudo. Oh, meu Deus. Oh, eu vi ele pra dar logo, velho. Cara, ele foi... Foi muito engraçado, velho. É, abriu a mim por tirando, velho. Na hora que ele tirou, cara. O deles é São Paulo e o doente. Ah, é, o doente foi na casa, velho. Ele pegou e falou assim, velho. Ele começou. Aí ele veio puxando o negócio. Uma camisa de São Paulo. Duas camisas de São Paulo. Três, quatro, cinco, seis, velho. Foi só tirar. Mano, ele olhou e falou. Ué, o que é que ele falou? O que é isso, velho? Ele olhou assim, como é que você tem ideia, cara? Ele falou assim. O cara se desencarnazou no seu... Um desgrilo, velho. Aí o Bruno... Aí foi onde ele descontraiu um pouco. E o Bruno, que a gente é São Paulo e... É, é. Ele falou, esse é o melhor time do Brasil, tá? Você vai arrumar brinco com os curitinos. Aí o cara pegou ele. O cara pegou e falou... Ah, ok. Aí começou. Aí foi um momento de descontração. É, aí ele ficou meio assim. Aí meio que deu uma quebrada no gênero. Mas ficou, atenção, ficou. Sim, sim. Aí ele olhou e tal. Ele colocou tudo, né? Olhou tudo. Sim, ele falou que era muita roupa, né? Pra ficar duas semanas. Mas aí a gente falou que a gente tava indo pra Vegas. Eu tava com a jaqueta de pôquer, né? Aham. E eu jogo pôquer. E aí a gente falou, eu falei, pô, mas a gente tá indo e tal. Ele perguntou de dinheiro também. Aí ele pegou e falou assim, meu, mas você não tá achando que é muito dinheiro pra você vir, pra ficar duas semanas? Aí a gente pegou e falou assim, não, o que a gente vai jogar? Pôquer e tal. É, é. O que faltar, pô? A gente tá de férias também. A gente tá de férias, duas semanas. Aí ele foi onde ele pegou e falou, ah, ok. Aí ele pegou e comentou assim, ele falou, anota aqui quantos você tem dinheiro. O que passar do que você tá falando, a gente vai confiscar esse dinheiro. Nossa. É, mas antes disso ele já tinha revistado tudo. Sim, já tinha revistado. E ele pediu pra gente, é, viu? Né, pediu pra gente preencher. Tinha cenário na mala de vocês, né? Exatamente. E ele explicou o porquê, eu achei interessante disso daí. Ele explicou o porquê. Ele falou assim que por questão de terrorismo, por questão de tráfico, né? Então, às vezes acontece de gente colocar dinheiro lá pra poder, tipo, financiar terrorismo, financiar o tráfico. Então, por esse motivo que teve essa questão. Lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, por esse motivo que ele acabou a inspecionar nossa barra. Ele explicou tudo certinho e tal. Pra poder declarar a grana. Pra poder declarar. E aí ele falou o seguinte, ele falou, então vocês precisam fazer o seguinte, vocês preencher esse formulário e tal. Eu falei, nossa, ferrou, como é que eu vou conseguir preencher com essa tremedeira que eu tô? Nossa, para a ver, né? Eu falei, meu Deus. Cara, ó, e eu fui lá e preenchi. Aí eu errei o formulário, cara. Pô, então eu já falei, cara. Eu errei o formulário, cara. Na hora de preencher. Que chato tão nervoso. Preenchei. Aí ele falou, eu tinha preenchido o campo errado, o meu endereço de residência. Preenchei errado. Aham. Ele falou pra mim. Do Brasil ou daqui? Do Brasil. Ah, do Brasil. Aí ele falou, não, não. Não tem problema, a gente preencheu. Já tinha outro embaixo já. Sabia que eu ia errado. O cara tá tremendo aí. Tremendo? Só tomam dois. Aí beleza, cara. Aí preenchemos e tal. Falou, pode tirar as malas, pode seguir. Já era. Ah, tranquilo. Passou. Aí ele foi, aí o aperto. Já era. Quanto tempo ali dentro, mais ou menos? Uma hora? Ficamos uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Foi, foi, foi. De tremedeira de perna e... Tensão, meu. Tensão. Tensão, cara. Tensão. Ele perguntou o seguinte também. Ele fez uma pergunta que eu gelei e eu comecei a colocar minhoca na cabeça. Ele perguntou assim, você tem dinheiro do Brasil aí? É, putz. A gente não tinha um centavo. A gente tinha trocado tudo o dinheiro por dólar, cara. Até 100 reais que tinha sobrado, a gente trocou. Lógico, mas você tá na caixa de câmbio lá no aeroporto. Tem que trocar, porra. Então, eu imaginei mais ou menos assim, e pra você voltar quando você chegar no seu país, como é que você vai fazer 100 reais, 100 dólares da sua moeda do seu país? Na caixa de câmbio. É, então aí foi onde eu... Ele já tava meio que ligeiro, né? Eu falei, meu, o cara é esperto também, né? Eu falei, pô... É, porque tá acostumado. Se ele é latino, ele já sabe como é que funciona. Sabe como é que funciona. Tá aqui, volta pra paz. E essa foi a sorte, né, Bruno? Porque o que acontece? Tinha também o cara, esse policial, que tinha um chinesinho também que tava do lado dele. Eu falei, meu, pegar dois chineses na sequência, vai ser que chinesse, né, velho? Mas aí, Deus, nessa hora, porra... Agiu, mas... Agiu, mas foi e colocou o lado do irmão lá. Eu acho que nessas horas aí, a oração da família lá... Ajudou pra muito. Ajudou e muito, cara, porque... A fé, né? É Deus. É Deus, é a fé, cara. A fé nessa hora valeu. O que é pra ser... O que é pra ser, tá... Será. 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 Cara, e depois disso, graças a Deus, agora vocês tão aqui, pô. Tão aí. Tão aqui, né? Legal, show de bola. Ah, um detalhe, né? O que aconteceu, cara? Eu não tinha habilitado... Pô, eu vacilei naquela correria pra vir e tal. Eu não tinha habilitado os meus cartões de crédito do Brasil aqui, cara. Pra usar a internet nacional, né? Pra usar a internet nacional. Eu vacilei na correria e tal. Quando eu lembrei, já tava aqui, já. Eu falei, pô, tava no Panamá. Eu falei, nossa, velho, ferrou. E pra gente alugar o carro lá. A gente só tinha dinheiro. E os caras precisavam de cartão, cara. Eu falei, nossa, velho, ferrou, cara. Eu falei, pô, e agora, Bruno? Descemos do aeroporto ali, né? Eu falei, meu, vai no Unidunitê. Você tinha vários outros. Porque tem vários outros. Que vai até a locadora. A locadora. Meu, aí eu falei, Bruno, vamos entrar nesse aqui. É o que eu falei. Primeiro que passou, velho. Vamos nesse daqui. Vamos nesse. Vamos nesse. Era até... Não vou nem falar, não. Eles não tão pagando pra gente. Eles não pagaram. Não pagaram. Fala aí pra galera. É a alô, cara. É a Alamo. É a National e a Alamo são... É o mesmo ônibus. É o mesmo ônibus. É. A gente passa em um, depois passa em um. Exatamente. Aí a gente pegou a Alamo também. A Alamo também, né? É. Aí a gente pegou a Alamo. O cara chegando... Chegamos lá e tem as duas, né? Falei, vamos em qual? Vamos na National ou na Alamo? Falei, vamos na Alamo, que é aqui. Não esquece. Falei, beleza. É tudo Deus que tava encaminhando pra gente. Porque eu falei assim, e aí? O cara pegou e falou assim. Eu falei, ó, a gente não tem cartão. Ele falou, putz, então não dá, cara, pra vocês alugar. Eu falei, putz, e agora, velho? Já tava... Eu falei, mano, sem carro aqui, agora que é, cara. Sem carro. Mas aí, cara, é o que eu falei. É Deus de novo, o cara colocando a mão na gente. Porque ele pegou e falou assim, ó, eu tenho um amigo meu que aluga carro pra pessoas que só tem dinheiro. Dinheiro. E vai ser mais barato do que aqui. Meu, foi Deus. Eu falei, caralho, eu não acredito, cara. Ele falou meio off, não era? Ele falou, vou ajudar vocês, cara. Aí eu falei, puta, que maravilha, velho. Você mesmo que eu queria. Nossa, eu falei, é lindo. Mais barato, bem mais barato do que na... Do jeito pra gente. Do jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente precisava, na verdade, né? Foi, cara, foi demais. Aí ele chegou e falou assim, é, espere aqui, né, cara, que ele tá chegando. Já liguei, já mandei mensagem pra ele. A gente ficou esperando, passou uns 10 minutinhos. Ela era uma mulher, né? Ela chegou, encostou, falou pra vocês, né? E ela era, a família dela era espanhola também. Espanhol, então... Pô, e era, puta, uma maravilha, cara. Zoou a gente do setinho da Alemanha, cara. Fez uma festa pra gente, cara. O pessoal, puta, muito simples. A gente só teve, pô... Só o pessoal simpático. Só o pessoal simpático. Tirando o primeiro, né? Tirando o chinês, tirando o chinês lá, cara. O chinês só... Desculpa se tiver algum chinês. É, é, é. Mas não tô... Não, mas o chinês daqui, né? É, daqui. Não, lógico, lógico, lógico. Vamos, gente, não é questão de raça, de preconceito, nada disso, né? Só um comentário. Só um comentário. É verdade. Cara, ó, foi, foi... Mas graças a Deus... É, deu tudo certo. Deu tudo certo. Tudo isso, muito certo. Tudo dando certo pra gente, né? A gente chegou... É, aí o... A gente conheceu, cara. A gente saiu do, do, do... Da onde a gente pegou o carro. Tinha um McDonald's na frente. Falei, dentro. Vamos comer alguma coisa, cara. Que a gente tá na larica desgramada. Falei, vamos comer alguma coisa. Primeira coisa, é um Mac, né, meu? Tinha comido um burritos no voo, cara. Vou no voo, ele não gostou do burrito. Que burritos, cara. Cara, eu tava numa fã, e caiu um burro, né? Mas isso aqui é muito pra cacete, velho. Tem uns que é gostoso. Tem uns que no mercado é gostoso. Ah, o do Chipotle. É, o cara vê um negócio tão monstro. Grande pra caramba. Aquele é gostoso, o Chipotle. Caramba. Tem arroz, feijão, você coloca todas as coisas. Vem feijão? Vem arroz, feijão, você escolhe. Se quer carne de porco. Sim, sim. Só que é um pouco picante. Entendi. Então você não gosta do... Entendi. Do, do, do... Da pimenta mesmo. É tipo o Subber. O Subber também não tem. Tem, é, o Subber também não tem. Tem, tem lá o Chipotle. Chipotle, Chipotle. Lanche, né? É, o Lanche. Você coloca um molhozinho, o Chipotle é meio picante. Ah, tá. O Subber tem. Ah, tá. Aí, cara, chegamos no Mac. Falei, Denis, vamos comer alguma coisa, cara. Que a fome tá brava, meu. Tá. Chegamos lá e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos no Mac também comer e pegar um Wi-Fi. Pra gente usar o... O Denis não tinha GPS. O Denis não tinha GPS. Cara, então, aí o Denis tinha um Waze no celular. Falei, ó, vamos roubar um Wi-Fi no Mac e a gente programa o Waze pro endereço do hotel. Exato. Beleza. Fizemos isso lá e tal e tamo lá na fila. E a gente trocar ideia e tudo mais. Aí tinha um americano, cara. Um americano lá e tal e ele perguntou, né? É, ele falou que a gente não tava entendendo nada do que a gente tava falando. Ele falou, a gente não tá entendendo. Eu não tô entendendo o que vocês tão falando. Só que o suado ouviu o espanhol. Aí perguntou da onde a gente era, cara. Quando a gente falou Brasil, o cara recebeu a gente. Caralho, meu Brasil. Ele era alemão, né? Ele era americano, mas ele já pedia alemão. Deu uma zoada no 7 a 1. O cara deu uma zoada também, pra variar, né? Pra variar. Pra não perder o costume. Pra não perder o costume, não. Em uma hora aqui, zoaram a gente duas vezes, né? No 7 a 1. A gente tinha que entrar com um processo contra a CBF, cara. O cara tava fazendo bullying. Claro, sofrendo bullying já, meu. E aí o cara pegou e conversando e tal. O cara deu muita dica, falou muita coisa pra gente, entendeu? Sim, cara. Trocamos telefone e-mail, cara. Trocamos telefone e-mail. Ah, falou que eu puder ajudar vocês aqui, cara. Vou ajudar. Ele viu que a gente era meio perdidão aqui. Meio perdidão e tal. Meu, muito bem receptivo. Falou de lugares pra lugar. Lugares, perguntando de bairro e tal. Ele deu o endereço pra gente do... Cara, uma história muito legal, cara. Muito legal, que a gente viu no seu vídeo, né, Denis? Ah, é, né? Do celular, cara. Do celular. Cara, a gente foi habilitar o celular. Não, esse cara deu o endereço pra gente. Falou, ó. Eu vou dar o endereço pra vocês, que tem uma T-mobile na frente e do outro lado é a metro. Vocês atravessam a rua. Qual que é melhor pra você, né? Que é a operadora mais barata. Aí a gente falou, Denis, beleza, amanhã cedo a gente vai lá. Faz o plano de seu lado. Vamos lá e tal, que precisa, né? Tem que ter. Tem que ter. Não tem como, cara. Não tem como. Aqui é tudo movido. Tem que ter até pra serviço, pra tudo, né? Contato, tudo. Chegamos lá, cara. Fomos lá e tudo, né? E... Aí paramos no... Tinha um Dollar Tree. Falei, nossa, Denis, um Dollar Tree, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Aí era muito cedo. Abriu dez horas, né? Abriu dez horas lá, né? É, dez horas. Chegamos lá e entramos no Dollar Tree, cara. É um paraíso pra gente, porque é tudo baratinho e tudo coisa... E coisas boas, né? Coisas boas, coisas boas. Não é igual 1,99. Não, nada a ver, cara. Tem gente fazendo compra. A pessoa faz compra no Dollar Tree, cara. Faz compra lá. Carrinho e tudo, assim. Eu fiquei bobo. Sim, sim, sim. Né? E... Chegamos lá e tal. Fizemos compras. Então, falei, ó, Denis, falei, que lugar legal e tal, que não sei o quê. Né? E a gente bem começou a reparar, assim, cara, que era um... Gente, mais uma vez, não é preconceito. O lugar é lindo, o lugar é lindo. Não é preconceito, cara. Não é preconceito, cara. Não é preconceito, cara. É, é, é. Todo lugar é lindo. Toda gente fala assim. É bonito, é bonito. Você fala, cara, mas eu tô acostumado com São Paulo, cara. Pô, aquelas... Os pecos e tal. Sim, eu falo, pô, qualquer lugar aqui, cara, eu moraria fácil, que eu estaria top, tá ligado? Mas não é bem assim as coisas. É, exato. Não é bem assim. Os moreno aqui. Sim, exatamente. Eles falam que é os pretos aqui. Eles falam que eles são muito... Eles são racistas. Racistas, exatamente. Eles não gostam nem da... Vamos supor, se tem um outro cara que é moreno, que é preto, que é da Jamaica, vamos supor, eles não gostam. Não gostam, né? Não gostam. Cara, e a gente sentiu isso nesse bairro, que era o bairro de negros. Aí vai vendo onde que era, né? Baldo e Rio. Nossa! Cara, o... Cara, o... 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 O Dennis falou, o Dennis tava matando a charada. O Dennis tava matando a charada, cara. Na hora que habilitou, o Dennis falou assim, Bruno, pergunta pra mulher se esse lugar é legal, se é um bom lugar pra morar. Ah, cara, ela falou a mesma coisa. No. No way. Dangerous. Dangerous here. Mas você vê, é. E ela fez uma cara... O Dennis falou, Bruno, é um... Mesmo lugar que o Leonel falou, né? Eu falei igual, falei só, depois eu vou perguntar pra ele como é que é. Exatamente, tem que tomar muito, muito cuidado. Nossa, cara. E as casas aqui baratinhas, né? E o Dennis já tinha olhado o aluguel, o Dennis falou, Bruno... Bem baratinho aqui. A casa aqui é baratinha, o cara, ele já tinha olhado aqui. Muito barato, cara. Você vê pela internet, tudo, você vê, é muito barato. É tipo, coisa de dois quartos, você paga lá mil em dois quartos. Sim, sim. Verdade, cara. E a casa muito boa, cara. E a casa muito bonita. Muito boa, realmente, realmente. E a gente estranhou, na hora que a gente chegou, cara, a gente passava, todo mundo meio que encarava a gente assim. Sim, sim. A gente não se sentiu bem no lugar, não. A gente não sentiu agradável no lugar, cara. Eu, pessoal... Ali chama The Jungle. The Jungle. The Jungle. Hoje eu fiquei sabendo que ali é a floresta. A floresta. Você imagina, porque é um morro e ali... É verdade, é um morro, é um morro. Se você tiver dinheiro, você mora lá em cima, você tá de boa. Morou aqui embaixo, ferrou. Cara, lembramos do seu vídeo. Volta no vídeo aí, galera. O Neonel é um dos primeiros lá. Quem quer acompanhar o Neonel, tá ligado nesse vídeo aí. Isso aí. Tá ligado nesse vídeo aí. Beleza, então vamos ver os carrão lá, então? Vamos lá, cara. Tudo bom, depois a gente volta aí pra mostrar aí se eles se interessarem em pegar um carro aí. Beleza. Beleza? É nóis. Então, um grande abraço e até já. Cala, galera. Abraço. E aí, estamos aqui no Chipotle aqui comendo um negócio aqui. E eles já estão pedindo. Eu quero o ar branco. Ciclo. 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 Uh, pode eu comer porco e chiquinho, por favor? No, half and half. Não, você pode colocar um em um. Não tem problema. Você vai para o YouTube. Oh, se você está gravando, você tem que ter permissão. Oh, posso gravar você? Não. Você vai gravar o vídeo? Ok, eu estou desculpando. Eu não vou colocar você na tela. Só te mostrando quanto bom de um trabalho você faz. Ela não gostou muito não, hein? De filmar da cara dela. Ela não gostou muito de ter filmado a cara dela. Só tem que ter a permissão dela. Ah, é? Mano, senta. Sim, tomeiro. Sim. Tomatinho. Não, não, não. Só tem que ter a permissão dela. Ok. E aí, aqui ó, bife bem empimentado, ela falou. Tomar um negócio não sempre aqui e ali. Carne de porco. Bife também. E... Frango. É, eu vou pedir isso aqui. Aquele sour cream ali é gostoso. É tipo como se fosse um... Um ranch aqui ali. Como se fosse uma manhã. É, leitura. Sim. Sim. Sim, é isso aí. Ok. Ok. Não, não, não. Não, não, não. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Mais ainda? Olha o tamanho do problema. É pedreiro. É pedreiro? Marmita? É pedreiro? Marmitão. Marmita? Nossa, é grande. Tomato? Can eu have a double sour cream? Can eu put double? Sim, por favor. E lettuce, por favor. Uma coquinha, por favor Pegou a coca? Ah, é, é a coca É, fio É, três, é Olha o tamanho do tarugão aí Sempre fiquei de filmar aí Esse é o meu, esse é do Bruno E aquele é do Denis Você aceita isso ou não? Obrigado Eu aprecio, obrigado O cartão não foi, não passou Não, não autorizou? É 34,06 34,06 Conta o quanto o prato do salado do Denis Quanto faltou, né? Quanto faltou, né? Os três aí deu 34, né? 34,06 O pedreirão ali O pedreirão, rapaz, tá com fome Olá Olá Sim, esse é ele Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein, Denis? Tite Burrito Burrito Ai, que burrito Bom? Dá zero pra ele Olha o menino aí Estamos comendo no Chipotle Beleza então, rapaziada Isso aí Depois a gente mostra aí o carro que os meninos compraram aí Abraço, até mais E aí, rapaziada Voltamos aqui agora A gente chama a barriga Panduche Mandamos burritos ali Mandamos burrito, né? Burrotão Nervoso Esse é grande, hein? Ai, que burro Ai, que burro Dá zero pra ele O Chipotle E vamos aí mostrar aí o carro que aí Que o Denis pegou Que tá o primeiro da fila aqui E braço um PT Cruz aí Que ano que é o PT? Zero meia Zero meia 2006 Quantas mil milha? 86 86 mil milha Que achado, não? Não, trata Ah, dá uma limpadinha ali Nossa, o carro tá zero Olha os bancos Zero Quando da frente também, zero Ar-condicionado, gelando Novinho, painel do carro Tudo Quanto pagou? É... 4,995 4,995 5 mil Tem um botãozinho embaixo dele Sabendo legal, hein? Sabendo legal Fica abaixo pra caramba Olha o step, hein? Vê até uma panela Vê até uma panela Só vai trabalhar no Vale Park agora Olha É isso Tem uma marmita aqui, Gabriel A marmita Eu falei pra você que tinha a marmita Eu quero sempre deixar a marmita do carro, hein? Ei, caramba Aí, já, então, mais um dólar Será que é azedua a comida do cara? PTzinho, filé Show de bola Que cor que esse aqui, afinal? Ah, a gente falou como é creme É creme, né? Gelo Depende do gelo, né, cara? Você pegar um gelo de água suja, não sei Já era PTzão aí É, ele tá querendo depois dar uma polida no farol Pra voltar um pouco o brilho, hein? Ficou zero Vocês vão gostar do carro que o Bruno pegou ali, ó Vou mandar a Bianca Dá um rolê com você A galera que curte voo que isso aí vai curtir meu carro Vai curtir, né? Com exceção da Bianca e do Leonel A Bianca vai xingar pra caramba, né? Vai querer dar uma conexão? Vai nada, hein? Vai nada Vai ter raiva na minha cara na hora que ele me lembra, né? Vamos aí Brincando Tá aí a arma de fogo aí, branca aí Tatoeira Olha aí o que o Dennis braçou Um Golf Esse é 2.0 Fabricado no Brasil, hein? Esse é fabricado no Brasil? É perseguição Puta que pariu, ó Olha aqui Agora não tá mentindo, ó Made by Volkswagen Volkswagen do Brasil Pra quem acha aí que vinha do México Eu também achei que vinha do México O cara não sai das raízes, cara Não sai, né? Ele sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele Desgruda Não, não Tinha um gol a P lá Tinha um OP Um gol a P Gol a P Gol a P 1.8 Chegar aqui tem que montar no Golf, né? Tem que montar no Golf Tem que montar no Golf Tem que montar no Golf 2.0 0 a também Quantas mil milhas? 107 107 mil milhas Uma 0, ó lá 107 Ar-condicionado também gelando Funcionando tudo, perfeito Tudo, vidro, tudo Com o Pzão Duas portas Que leve Bonito, hein? Esqueci de tirar até o número É, nem tiraram o número da chave É isso aí, ó O Golf Quanto pagou no Golf? 5 conto 5 conto também 5 conto Esse pneuzinho, tudo bom? Esse pneu, calçado de pneu Calçado mesmo Calçado de pneu Pra melhorar só uma loira do lado Porra Eu não vou falar muito Eu não sei de nada Não falei nada Não falou nada Só morena também Não tem problema Pode ser morena? É aponeda É aponeda, chinesa, mexicana É isso aí Beleza? Um abraço É meu, né? Um parceria Isso aí Tamo sempre junto aí Beleza, rapaziada? Grande abraço a todos E até mais Obrigado